Meu nome é Manuel Bolonha. Nós apresentamos na Rádio Boa Nova por 17 anos o programa Clube Amigos da Boa Nova. Período de muita alegria, muita descontração. Vocês se lembram que as terças-feiras participavam do programa Paciente das Casas André Luiz. Era uma alegria só. E é por isso que nós estamos aqui, gente. Há 40 anos eu sou voluntário das Casas André Luiz. As finanças da instituição foram tremendamente abaladas porque ocorreram os fechamentos dos bazares, dos mercatudos. Não é possível fazer a retirada das doações. E a renda caiu drasticamente. O SUS paga um terço. 5 milhões de reais, gente, está faltando na instituição. Ocorreram demissões, acordos, aquilo que todos nós estamos vendo acontecer. Contribua com as Casas André Luiz. Você pode fazer o seu depósito em conta bancária. Você pode tornar-se sócio, contribuinte. Você pode fazer doações pelo site. Ou ligar. Ligue para as Casas André Luiz 011-2459-7000 ou 2457-7733. Nós vamos vencer juntos. Sabe por quê? Deus está no comando. E a nossa união fará com que todos nós venhamos a vencer. E a nossa união fará com que todos nós venhamos a vencer.